Olá, eu sou Maria Teresa Fortes, Presidente do Governário. Vocês vão ver algumas imagens do nosso espaço. Eu estou aqui com o Stacy Master, que está fazendo 50 anos, a Fundação faz 50 anos, no dia 19 de novembro próximo. E eu espero que vocês aproveitem e espero que vocês possam estar juntos em breve, presencialmente.